Olá amigos, simpatia de Ogum Choroque. Ogum Choroque é a entidade do dinheiro, da prosperidade, é para você que quer crescer muito, prosperar, crescer, enfim, mudar toda a sua vida. Eu, pai Francisco Borges, quero te ensinar agora essa simpatia. Você vai precisar apenas de um copo com cachaça, um copo com cachaça. O copo não precisa ser virgem, vai pegar sete moedas correntes, não importa o valor das moedas, sete moedas correntes, do jeitinho que eu tenho aqui, vai colocar dentro do copo com cachaça. Quando você colocar dentro do copo, você vai pedir a Ogum Choroque. Ogum Choroque é aquele que trabalha na energia dos sete, tudo para ele tem que ser sete. sete moedas, ele vai trabalhar em sete horas, sete dias, é muito legal tudo isso, viu? Aí, na sequência, você pega uma vela ou branca, ou vermelha como essa, ou preta. Coloque ao lado, do jeitinho que eu coloquei aqui, vou mostrar, do jeitinho que eu coloquei aqui. Ofereça para algum Choroque, pedindo a ele a prosperidade. Repita isso durante sete dias, pode ser sete segundas-feiras ou sete dias seguidos. Como que você faz? As moedas são as mesmas, mas o copo com cachaça, toda vez que você for colocar, você pega esse copo que já tem cachaça e as moedas, joga a cachaça na pia, pega as moedas, deposita novamente no copo e acende uma nova vela. Faz isso sete dias seguidos. Olha, você vai ter tanta prosperidade, tanta prosperidade que as pessoas vão se perguntar como é que você conseguiu isso, mudar sua vida tão rápido. Sete dias seguidos ou sete segundas-feiras. Faça. Depois que você alcançou o seu resultado, só depois que você alcançar, quando você vê que a sua vida está mudando na prosperidade, você vai pegar o seguinte, uma garrafa de cachaça, mais um charuto, vai abrir a garrafa de cachaça, vai colocar a cachaça no copo e o charuto acende e coloca em cima do copo, em uma encruzilhada. Olha, bom demais isso, viu? Simpatia, de algum choroquê, para você prosperar, crescer, progredir, enfim. Crescer do jeito que você tanto deseja. É algo forte, fácil e é simples de fazer. Quando completar o sétimo dia, você vai pegar esse copo, sempre a bebida joga na pia, as moedas você vai ter que entregar para algum mendigo, pessoas que estejam na rua precisando de dinheiro. O copo você quebra em uma encruzilhada, quebra em uma encruzilhada. É isso que você vai fazer. Dê todas as orientações. É uma simpatia simples, fácil na energia de algum choroquê. Você vai ter resposta num ciclo de sete. A sua vida começa a mudar, começa a transformar. Pai Francisco, também posso pedir a algum choroquê a parte do amor? Pode. Faça isso do mesmo jeito. Só que ao invés de pedir dinheiro, peça prosperidade sentimental. Hoje eu te ensinei essa simpatia. Gostou? Se gostou, dê um like. Curta esse vídeo. Dá um joinha, aperta aí o joinha do vídeo. Inscreva-se aqui no meu canal para ficar sabendo das simpatias em primeira mão. Eu sou pai Francisco Borges, faço consultas com Búzios, Tarô, Baralho Cigano e também Búzios, Tarô e Baralho Cigano. Pessoalmente, por telefone e aqui pela internet também. Acompanhe o meu trabalho e sempre fique sabendo em primeira mão das novidades. Fique com Deus que algum choroquê te dê muita luz.